Música Olá manitos, serem bem-vindos a mais um vídeo Pra quem não me conhece, eu sou o Stan E hoje estamos aqui com mais um episódio de Ben 10 Então faz o seguinte, não esquece de clicar no gostei Pra gente trazer mais episódios dessa série E como vocês viram aí no último episódio Gente, o nosso relógio atualizou Foi uma espécie de relógio todo diferente E também tinha um cara que se chamava J.P. Levin Cara, eu fiquei um pouco meio perturbado Fiquei realmente um pouco pensativo Porque eu pensei, ele é meu arqui-inimigo Eu derrotei ele no episódio, eu tentei pelo menos, tentei E ele basicamente do nada virou meu amigo E desde quando ele veio pra essa dimensão Basicamente o meu relógio trocou ele Meio que virou um relógio diferente Eu não sei se foi por causa disso Ou se aconteceu alguma coisa com a Z-Mult A Z-Mult fez atualização e ele me falou Eu não sei, eu tô um pouco perdido Mas gente, olha só Queria deixar, pedir o gostei de vocês Se inscreve no canal Pra gente atrizar mais episódios dessa série, tá bom? Eu tô vendo que muita gente não tá deixando o like E não tá comentando Então quero ver todo mundo comentando Hashtag Stantennis Escreve hashtag Stantennis Qualquer coisa Eu sei que você escreve tudo errado Escreve, escreve Eu quero saber Eu vou dar coraçãozinho, hein? E gente, lembrando Olha só, cara Essa série não é uma série machínima É uma série survival Só que tem um pouquinho de historinha, tá bom? Tem muita gente confundindo machínima com survival Machínima no Machínima é 100% Machínima não é, entendeu? Mas vamos lá, gente Vou pegar um sorvete aqui No Mr. Sorvete No Sr. Sorvete Porque aqui Tem uma É O sorvete da cá É uma regeneração Stantennis Stantennis Opa Sou o Stantennis Quem é esse cara? É um robô? Que isso? Eu Meu nome é Pablo E eu estou entregando essa mensagem diretamente Da Associação dos Encanadores Um robô diretamente Caraca, caraca Oi Robô Pablo Muito prazer Eu sou o Stantennis E também fazer a pós-sinal E Você foi convocado para ir à base agora Fora dos Encanadores Caraca Calma aí Calma aí Isso aqui é o que? Uma corretora? Que que é isso? Tá bom Vamos 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 Pablo Tudo bem Pablo Você tem vindo a pobre? Pablo 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 Não Só siga-me Tudo bem Tudo bem Robô esquisito Vamos lá Estou com medo Estou com medo Vamos lá Vamos lá Pablo Vamos lá Eita Ele está indo para a loja do Full Max Entre Tá tudo bem Entrando Desculpa Espere um minuto Tudo bem Tudo bem Que isso? Tá seguro Venha Ele está em conserto Tem certeza? Pode vir Confia Tudo bem Tudo bem Agora Só que me falta Estou no banheiro junto com o robô Que isso? O senhor viu Eu estou de confiança Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vai lá Isso É aqui a base dos Encanadores? Isso mesmo Isso aqui é uma base dos Encanadores Meu Deus Gente É uma base de Encanadores Cadê? 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 Eu irei te mostrar tudo Sobre a base Esses aqui são cientistas Que mostram Que falam tudo Que relatam problemas E ajudam a sociedade Alguma dúvida Por enquanto? Ah não Entendi Entendi Olha Tem algumas coisas aqui Isso aqui são equipamentos Né? Aham Não mexe em nada Cuidado Me desculpa Me desculpa Ô senhor Deixa eu só Fechar aqui Senão alguém vai usar Ai Ai alguém me ajuda Obrigado É que eu tive que fechar Por causa que Vai saber se alguém Não vai fazer o número 2 ali E acaba vendo Vamos lá então Essa base de Encanadores aqui Só tem cientista Ou que tem mais? Tem muitas coisas Me siga-me Tá Ô senhor Pablo Oi Eu tô um pouco perdido Isso aqui é o que? É um labirinto? É pra frente? Pra trás? Eu também fico perdido Porém O que é isso aqui? Isso aqui é Que foi Tá bom Desculpa Desculpa Tá tudo bem Aqui? Ok Bom Cuidado Cuidado Não aperte Nem um botão sequer Por quê? Pera Pera Eu posso ler? Eu posso ler? Pode O começo Calma aí Calma aí O começo do Ben 10 clássico Mas antes Isso aqui é o que? Aqui é basicamente Um Como eu tava dizendo Aqui é uma sala de dimensões Aonde te leva Pra todas as dimensões Ah, agora entendi Porque eu tenho o nome Do Ben 10 clássico Dimensão do Ben Zarro Eu posso ter em todos aqui Caraca, gente Então a gente pode explorar Todas As dimensões Ai, cara Eu mal posso Não é muito assim Isso acaba Às vezes dando errado Tem a dimensão do Alexei Gente, olha isso Eu posso ir pra lá? Posso? Diz que sim Não, não Tudo bem Tudo bem Eu tô proibido de clicar nesse botão Tudo bem, tudo bem Ok Você se importa de eu falar Brincadeira Tô te casando Tô te casando Ah, bom Quem mais? Quem mais tem? Quem mais que tem? Siga-me que eu estou meio perdido Porém, eu te levo pra cá Siga-me Achei o lugar Achou? Aqui? Ah O que é esse portal aqui? O que tem aqui? Bom Aqui Não entra aqui Aqui é outra dimensão Que eu não posso dizer pro senhor Estamos em fase de testamento Olha aqui também, ó Aqui você segue da galáxia Você tá vendo? Nossa, mas Caraca Meu Deus Interessante Gostei, gostei, gostei E é Beleza, tem mais algum lugar? Aqui Que é basicamente a sua missão Eu tenho uma missão aqui? Então basicamente É no Japão, é isso Tem uma bandeira do Japão aqui É do Japão Você é engraçadinho, hein Instantenison Desculpa É Ó, a bandeira do Mitrix Que da hora Meu Deus do céu Tá bom, desculpa Vai, vai Tá, isso aqui Pelo que eu tô vendo É uma prisão, né Senhor Robô Pablo Isso Posso falar Infelizmente aconteceu Meio que uma catástrofe aqui O Alien Bom, como ele é dizendo Ou infelizmente o Albido Ele soltou todos os vilões Que estavam aqui dentro dessa prisão Como você pode ver Me siga-me Albido? Eu não conheço esse cara Não sei o que é Bom, como é o novato? Eita, tem um elevador aqui Que isso? Ai, ai, ai Tô subindo, hein Tô subindo Calma aí, calma aí Estou encerrado, senhor Calma, estou Eita Cheguei no final Caraca, mas não Ô, ô Senhor Pablo Robô Pablo Não tem ninguém na prisão Não tem nenhum vilão na prisão Como eu falei Ele liberou todos E a sua missão é capturar Um por um E colocar aqui dentro De novo preso Tá brincando, né Senhor Pablo Tá brincando, né Não Essa é a missão séria É algo sério Eu tenho uma pergunta Será que eu posso É Chamar um amigo meu Pra me ajudar? Pelo menos isso Não tenho resposta pra isso Ele é do bem? Qual que é o nome dele? Ele é do bem Do bem Fique tranquilo Já que agora a gente Não é nada, não Nada Ele é do bem Ele é do bem Ele é do bem, senhor Albido Bom, ô Senhor Robô Confundiu-se com o Albido Agora pode ser Tá difícil aí Tá difícil aí, senhor Boa Conseguiu Perfeito Tá Ah Tá, é só isso mesmo Acabou Agora Siga-me Peraí 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 Tô descendo aqui o elevador Tranquilo Perfeito, gente Pronto Está vendo aqui Isso Ok E por último Essa é a sala Onde Fazemos experimentos Científicos Bom Ninguém sabe dessa sala ainda Somente Senhor Então por favor Não fale a ninguém Ok Tá Tá Eita Eita Tem uns planetas diferentes Pra explorar aqui Interessante Interessante Tá Senhor Pablo Acabou? Acabou Agora eu irei me retirar Tchau 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 Ele desligou? Que isso Pablo? Robô Pablo? Ei Ei Lá tá velha É Eu acho que ele dormiu Gente Eu acho que ele dormiu Ah gente Pelo que eu entendi Esse robô Ele Veio Da associação Dos encanadores E ele mostrou A base dos encanadores Como vocês podem ver Essa aqui é a base Mesmo dos encanadores E entregou Uma missão Muito doida Pra gente Que é Basicamente Meio que Prender todos os vilões Só que Eis a questão Cara Eu não sei se eu tô preparado Pra isso Eu Basicamente Não sei nada Sobre esse Omnitrix Eu não sei Absolutamente nada Bolufas nenhuma E Eu preciso correr atrás E descobrir Como que eu vou Enfrentar Cada um deles Porque No universo de Ben 10 Tem muitos vilões Né gente Tem o Vilgax Tem o Albido Que seria Um dos principais Tem também Vários Entre outros Fantasmáticos Que fugiu do nosso relógio Né gente E a gente Tem que capturar Um por um Então é isso Que a gente vai fazer Gente A gente vai enfrentar Um por um Mas olha só Se você gostou Desse episódio Não sabe Não esquece Que eu não gostei Pra gente tá trazendo mais No episódio A gente descobriu A base dos encanadores Meu queridão Só que aqui tá Agora eu tenho Uma pergunta Como eu saio daqui Eu quero sair daqui Porque eu quero Antes testar Algumas coisas Será que Se eu pegar Algum Eita Eu não sei Como sair daqui Simplesmente isso Será que tem Alguma alavanca Essa alavanca Que leva em algum lugar Alavanca Alavanca Que que é isso Eu tô mexendo Em coisa que eu não sei Gente Eu tô achando Que eu vou levar Uma bronca Mas seria interessante Se eu conversasse Com o JPL Será que se eu quebrar Aqui o pessoal Vai ficar muito bravo Comigo É só errar por bloco Não tem problema Não tem problema Gente Não tem problema Foi sim Foi o robô Qualquer coisa Eu coloco a culpa No robô Tem algum bloco Aqui eu vou colocar Uma alavanca Ninguém vai suspeitar Da alãzinha Vamos abrir aqui Olha Perfeito Colocar agora aqui E a gente vem cá Pronto Ninguém vai suspeitar Tem uma alã ali Ninguém vai suspeitar Espero Espero eu Espero eu Eu espero eu Que ninguém suspeite Mas aí a gente finaliza O vídeo Eu quero testar Algumas coisas Não Pera aí Pelo amor de Deus Vamos testar Algumas coisas Do nosso relógio Novo Que eu não sei Que relógio que é esse Eu quero que vocês comentem Tem um novo chamas Que ele realmente Ficou muito diferente Tem também outros Como o XLR8 Que ele também Tá diferente Ele tá muito diferente Do nosso relógio anterior Também tem o diamante Que também mudou Cara Ele realmente mudou Também tem o Nosso querido Bala de canhão Que ele também mudou Todos mudaram Gente Porque o relógio atualizou Então É uma versão Pode ser Digamos dizer Atualizada Ultra T Tá roxo Caraca velho Ultra T Tá roxo Que estranho Bom Também tem aqui O massa cinzenta Que é pitiquinho Também tem O nosso querido Enxurrada Eu não sei O que Enxurrada faz Provavelmente ele é de água Também tem outro Gente Tem vários outros Heróis Que a gente vai poder Utilizar em diversas situações Tem o Arraia Jato Tem o Normossauro Tem o Hatch Tem o Tapinha Tem o Gax Tem o Insectoid E também tem o Cipó Selvagem Tá bom Eu quero saber de vocês Qual relógio que é esse De qual dimensão Que ele veio Entendeu Porque O JP Frade Levem lá Ele veio de uma dimensão De frente E ele tem um Antitrix Né Não sei qual dimensão Que ele veio Preciso perguntar isso Pra ele Tá bom E sem contar Que a cidade Também Deu uma mudada Né Vocês percebem Que a cidade Deu uma mudada Eu hein Que estranho Mas olha só Se você quer mais episódios Da série Não esquece De ligar no gostei E lembrando Tô postando dois vídeos Um às onze E outro às dezessete Mas tanto Tênis Não vai partindo Eu te vejo No próximo episódio De Bem Dez Valeu Falou Fui É